Oi, Bia! Oi, Laura! Olha o que a mamãe trouxe pra você, Laura! Mas por que você tá chorando, Bia? Porque eu queria tanto um lanchinho também! Ah, Bia, mas você não pode comer lanchinho assim, não é mesmo, Laura? O que será que a gente pode fazer, então? Aqui nós fazemos hambúrguer de massinha pra Bia! Boa ideia, Laura! Ô, Bia, eu quero, eu quero, eu quero! Primeiro a gente vai começar pelo pãozinho! Tira aqui um pedaço... A gente vai fazer um lanchinho igual do Mac pra ela, né? Pra Bia! Ô, Bia, eu adoro McDonald's! Olha só que linda que ficou o pãozinho, Laura! É mesmo! Olha só! Agora as duas partezinhas do pão ficaram prontas! Agora o que a gente vai fazer, Laura? O queijo! O queijo? Então vamos lá! O queijo é de amarelo, então eu já peguei... O queijinho... Deixa eu achar o queijo... Esse é o queijinho? Aham! Fofinho! Fofinho? É! Já tá cortadinho! Tá cortadinho, né? Bem bonitinho! Ah, que fofo! Olha, pessoal, como ficou fofo! Abre lá o pãozinho e põe o queijinho dentro do pão! Ó, isso! Agora a gente vai fazer a carne! O hambúrguer! É o hambúrguer! Onde que é? Qual que é o hambúrguer? Qual você acha que é? Esse! O hambúrguer? Esse aqui, ó! Ah, esse? É! Tem dois... Dois espaços, né? Daí a gente vai pôr um pouquinho aqui de massinha e um pouquinho aqui, ó! Aí, agora eu vou apertar! Vai! Fecha e aperta com força! Força! Vamos ver! Deu cerco! Nossa! Você é muito forte, hein, Laura! Olha como é que ficou a carninha! Ficou linda e bonitinha! É? Então põe lá no pãozinho agora! Antes que põe aqui... É! E aí? Será que o nosso pãozinho tá pronto? Acho que tá pronto! Agora fecha ele! Hum! Parece que tá uma delícia, hein! Nossa! Só que tá faltando uma coisa, Laura! O que, Bia? E a batatinha frita! Ai, ai, ai! A gente vai fazer a batatinha pra você, Bia! A batatinha é de amarelo também! Isso! A batatinha é de amarelo! E olha que legal! Onde que a gente vai pôr a batatinha? É aqui! Batatinha, então, a gente faz aqui, ó, Laura! Quer ver? Onde? Aqui, ó! A gente vai pôr aqui dentro! Põe a massinha aqui dentro! Olha só! Nossa! Que legal! Que legal! Nossa! Mas tá ficando muito delícia isso, Laura! Eu acho que a Bia vai amar! Pronto! Agora tá pronto! Mas falta uma coisa ainda! O que? Eu quero o Danolinho! Eu quero o Danolinho! Então, vamos fazer o Danolinho! O Danolinho, pessoal, a gente vai fazer com creme, assim, ó, de cabelo! Vai colocar um pouquinho de corante rosa! E é isso! Vamos lá, Laurinha? Vamos! Cadê o gotinho? Aqui! Uma gotinha! Agora eu que mexo! Então, ó, mexe lá! Ficou rosinha, né, Laura? Ficou pronto o meu lanchinho? Sim! Oba! Quero ver tudo que tem! Me mostra, por favor! Sim! Tem batatinha! Olha só, pessoal! Vou mostrar! A batatinha! Segura aí, Bia! O hambúrguer! O hambúrguer! O hambúrguer! Olha! Tem o Danolinho! Olha só! Oba! Eu adorei, Laurinha! Vou comer tudinho! Vou te ajudar! Hum! 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 Que gostoso! Eu quero sempre lanchinhos assim! Laurinha, você faz sempre pra mim? Sim! Viva! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!